Estamos de volta aqui ainda para a continuação dessa nossa aula sobre os comandos do sistema operacional Linux, aqueles comandos de texto que nós usamos lá no terminal para aplicar determinadas funções nesse sistema operacional. Agora vamos falar do comando MV. O termo MV já sugere o que ele faz, percebe? Mover arquivos e diretório, por isso MV. Se a prova sugerir comando para mover arquivos e diretórios, ou ainda ele pode ser usado também para renomear diretórios. Então, a princípio ele foi criado com essa função de mover arquivos ou diretórios, por isso MV. Mas uma prova pode sugerir se o comando MV pode, em determinadas situações, renomear diretórios. E essa resposta está correta. Sempre lembrando que a ideia diretório tem a ver com a ideia de uma pasta. Então, é como se eu fosse usar ele tanto para mover arquivos ou pastas, que são os chamados diretórios, ou ainda renomear diretórios, renomear pastas dentro desse sistema operacional chamado Linux, por isso MV. Bem, um próximo comando bem importante em relação ao uso do Linux é o comando CP. Isso porque se o MV move, e mover significa retirar da origem e colocar no destino, já o comando CP é aquele que vai ser usado para copiar arquivos e diretórios. Diferente do MV que move, o CP copia. Copiar significa manter na origem e criar uma cópia idêntica no destino. Então, a grande diferença do nosso comando CP para o MV é essa. O MV move e o CP copia arquivos e diretórios. Temos também o comando locate. E aí temos vários comandos que podem localizar arquivos, como, por exemplo, também o comando find. Mas, observa, o locate localiza, sim, ele pode pesquisar e localizar arquivos, mas em uma base de dados pré-definida. Quer dizer, tem lá uma base de dados, onde, através dessa base de dados, eu vou pesquisar arquivos com o comando locate. Agora, se o meu desejo é localizar, procurar, pesquisar arquivos em um diretório, em uma determinada pasta específica, aí eu vou usar o comando find. Então, a grande diferença é que a ideia do locate, deixa eu mostrar aqui para vocês, é para localizar, ele pode localizar, pesquisar arquivos, perfeito, mas em uma base de dados pré-definida, que tenha lá a lista desses arquivos. Já se você deseja, com o objeto aí, na resposta de prova, localizar, procurar arquivos em um determinado diretório, em uma determinada pasta, aí nós vamos usar o comando find. Então, o find realiza essa principal função, procurar arquivos em um determinado diretório. Uma outra característica em relação ao find importante, prefeito de prova, é que ele pode procurar por nome do arquivo, por tipo desse arquivo, pela sua última modificação. Então, nós podemos utilizar o comando find para procurar arquivos em uma pasta, em um diretório, mas não precisa ser somente por nome, pode ser por tipo, por data de modificação. Essas outras variantes são possíveis através também aí do nosso comando find. Ok, pessoal? Na próxima aula, nós continuamos com mais comandos do sistema operacional Linux. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve ali no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto